E aqui vamos para os primeiros 45 minutos, no melhor futebol do mundo, é equilibrado o jogo. Difícil. E você já imaginou ter uma camisa do Cristiano Ronaldo? Sair vestido por aí com a camisa do Cristiano Ronaldo pela vizinhança? Não fica na imaginação não, amigo. É isso muito mais em data da Ronaldo.com.br. Agora você tem onde cobrar. Torcida bem junto contigo. Botou uma bola na frente. É equilibrado o jogo. E você, pai, é difícil. Impressionante. Vale a pena a gente ver de novo. E você vai ver muitas vezes aqui a colaboração da TV Sport. Interativa 5 gols. Esse é um segundo. Um segundo. Clássico que é clássico que você não pode desrespeitar o meu time. Você não pode achar que o outro time está morto. E é interessante, né? O jogo é lá em Cádia. Os dois times estão se revezando bastante no domínio territorial da partida. Grande passe. Jogada é boa Eu tô aqui na cabeça Eu tô aqui na cabeça É um jogo com grandes espelhos, com grandes jogadores É uma grande competição Que a TV Sport pratica mais pra você E aí fez a falta E pelo chão, falta um cara em cima dele Com aquele cabeça, quem é que chega? Tá jogando demais Olha o que ele tá fazendo, amigo É o teste bem agora Finalzinho de primeiro tempo Excelente jogador e quando a bola cai no pé dele pra sair pro jogo Ele sabe o que fazer, tem um talento incrível Lembrando que amanhã tem clássico do campeonato inglês Amanhã tem Manchester United e Chelsea Que jogo, hein? O Planeta Bola vai parar amanhã com o Manchester e Chelsea E você vai ver ao vivo aqui no Sport Interativa Band A partir de 10 para o meio-dia A gente vai pro rápido intervalo comercial E daqui a pouco a gente volta com mais isso Vamos lá, vamos para os 45 minutos decisivos de jogo Lançamento na frente Grandes craques Grandes jogos Estávios sempre lotados, uma maravilha Que jogada é boa Agora eu quero ver você chorar Que jogada é boa Vai pintar Sabe muito, sabe muito Vale a pena você ficar ligado no melhor futebol do mundo aqui no Sport Interativa Band Grande Rendo de Osário lá atrás Certo ao fim desmatado, ao fim livre A gente manda a bola na frente, né? A participação dos nossos comentaristas e interativos Se pressionar faz mais três A gente manda a bola na frente, a bola na frente do primeiro Tirou lá e para escanteio o jogo é muito bom, hein? Sempre na bola na parada, a expectativa de gol A chance agora Interessante do primeiro jogo é lá em casa, os dois times estão se revezando bastante no domínio territorial da partida Alto, bom para vocês as emoções O maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta E aí fez a falta Vem cruzamento Agora o ataque Sabe muito Sabe muito Só de barato Ficou no chão e voltou na barra de cima dele Agora o ataque Fim de papel E você não deu seu lance O menor do filme que vai levar daqui a pouquinho Playstation 3 É o Playstation 3 Alegria da vantada, alegria do adulto Alegria da família Dê o seu lance aí para os números que você está vendo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti